Valeu meu mano, Anderson Sávio, Zika Funk Produções, É o MC Boy, tamo junto cachorro, esculacha! Com a fumaça na mente, há 24K no rosto Eita caralho, eu tô um nojo Eita caralho, eu tô um nojo Nós eu tenho outros, maldinha, os prediletos, chavoso Eita caralho, eu tô um nojo Eita caralho, eu tô um nojo Quer passar uma visão, que suegue tem dinheiro já Nós te conhece, para porque tá feio Olha o boy vindo de ornete, frau Porque eu já fui zero, atuando da copa Sem plato, os menino é ruim E a chavosa na indireta, tá querendo dar um jet Vai, pose pro selfie, que nós é sem vergonha Então pode mandar-lhe o flash Porque nós é outra fita, aí, sem maldades O Sagan tá na legenda, é não risades O disco já tá no pé, e um cordãozão de ouro Me olho no espelho, falo Eu tô um nojo Com a fumaça na mente, a 24k no rosto Eita caralho, eu tô um nojo Eita caralho, eu tô um nojo Nós eu tenho outros, maldinha, os prediletos, chavoso Eita caralho, eu tô um nojo Eita caralho, eu tô um nojo É o DJ Nobru, cacete É o mestre da produção